...que conviveram com a Carmen, um deles extraordinário, né, que é o João Joca, um cantor dos anos, final dos anos 20, começo dos anos 30, que tá vivo ainda, foi numa palestra que eu dei lá no Rio agora, semana passada, com muito bem, muito rígido, nos seus 94, 95 anos, que foi amigo da Carmen, quando a Carmen tinha 20 anos de idade, e já era apaixonado por ela, né, impressionante. E foi até muito comovente que eu tava lá dando essa palestra na travessa, essa oração na passada no Rio, e aí ele tava presente, aí eu mencionei, agradeci a presença dele, ele se levantou, foi muito aplaudido, etc. E aí ele acabou dizendo o seguinte, o Rui, na verdade, eu conheci a Carmen quando nós tínhamos 20 anos, ela tinha 20, eu tinha 19, mas eu parecido, eu era apaixonado por ela, nunca lhe faltei o respeito, apesar de ter lhe dado um beijo na boca, né, que quase eu desmaiei, mas eu sabia que era uma brincadeira que eu andava fazendo comigo, e eu só lamento acrescentar que eu fui, infelizmente, a última pessoa que a viu, né, porque depois, muitos anos depois, ele encerrou a carreira de artística, se elegeu vereador pelo então Distrito Federal, o Carlos Rio, e foi presidente da Câmara de Vereadores, o corpo da Carmen foi velado na Câmara de Vereadores, e ele foi a última pessoa que autorizou, né, que o caixão fosse fechado, então foi a última pessoa que viu o corpo da Carmen, né. Então foi uma coisa, assim, a plateia queria chorar, né, foi uma coisa impressionante. Então, o trabalho num livro como esse tem esse tipo de satisfação também, né, de você poder privar, nem ser um pouco, com pessoas que foram testemunhas oculares da história, né, que participaram efetivamente da história e tudo mais. O fato é que nessa corrida, com outro tempo, para localizar os sobreviventes, teve coisas assim, né, eu fui, por exemplo, eu fui capturar uma fonte, uma clínica geriátrica no Rio, né, e por sorte, o paciente ainda estava em condições de me dar as informações, porque talvez ele não soubesse que ele tinha tomado, que ele tinha comido no café da manhã, mas ele sabia muito bem, ele se lembrava ainda muito bem de coisas que aconteceram com ele, há 60 anos atrás, do tempo que ele era, fazia, trabalhava no consulado brasileiro em Los Angeles e privava muito com a Carmen, né. Quando eu ficava sabendo, assim, se alguém me dissesse, não, eu vou ficar falando, não, estou trabalhando com a Carmen, fazendo isso com a Carmen. Ah, é, minha avó morava na Urca, de 1932, ah, não vai dar, então não adianta, porque a Carmen não estava lá em 1932 ainda. Mas quem sabe a sua avó? Cadê a sua avó? Está vindo? Ah, já morreu. Mas não deixou uma gaveta cheia de recordes, de papéis, documentos? Ah, até que deixou, então você pode capturar para mim. Aí, de repente, eu encontrava até coisas interessantes, quer dizer, ou seja, passou dos 80 anos, passou por mim, tinha mais de 80 anos, viva ou morta, eu fui atrás, entendeu? Só não fui a centro espírita. Departamento de Geriátrica Total, hein. Olha, e é por isso que foi possível reconstituir a vida e a carreira brasileira da Carmen, sem prejuízo, evidentemente, da carreira americana. Isso, aliás, é uma coisa que chega a ser humilhante para nós brasileiros, né. Por que a carreira americana da Carmen foi tão explorada por nós mesmos? Porque os americanos não jogam nada fora, né. É impressionante. A carne foi levada para os Estados Unidos por um empresário chamado Lee Schubert, um empresário de teatro, chamado Schubert, para se apresentar numa revista musical na Broadway, chamada Streets of Paris, e ela foi contratada desse Schubert pelos três ou quatro anos seguintes. Eu não estava muito a fim de ir em Nova York por causa disso, mas eu contratei uma amiga nossa, a Luísa Dantas, que mora em Nova York e trabalha com cinema, para ir ao arquivo Schubert e xerocar para mim o que houvesse relativo à carne no arquivo Schubert. Ela foi paga para isso, porque esse tipo de coisa realmente tem distante despesa. E eu falei para a Luísa, olha, eu quero que você vá ao arquivo Schubert e veja tudo que... Qualquer papel que tenha o nome Carmeirana, pode ser rol de roupa, pode ser lixa de feira, ou o que for. Se tiver nome Carmeirana, tem que xerocar. E a gente xerocou. É uma pilha de papel do chão até aqui, mais ou menos. Documentos, contratos, troca de cartas. Então, uma série de mitos, aqueles papéis desmentiam uma série de mitos sobre a Carmeirana nos Estados Unidos. Essa besteira de política de boa vizinhança, não sei o quê. Quem realmente levou a Carmeirana para lá. Enfim, uma papelada enorme que se fosse nossa, Isso aqui já teria ido para o lixo há muito tempo. Os americanos conservaram isso muito bem. Eu acredito até que a falta de informações até agora sobre a vida brasileira da Carme foi por isso. Primeiro pela falta de material palpável que pudesse ser consultado, tipo documentos. E falta de tempo, de condições, de interesse, de tentar localizar os sobreviventes e conversar com eles. Para que contassem como foram. Mas eu tenho orgulho enorme de ter feito isso, porque eu acho que o desse livro levantou, pôde finalmente responder a uma pergunta que intrigava até a mim. Por que Carmeirana era do jeito que era? Por exemplo, por que essa mulher, que era uma grande artista brasileira, consagradíssima no Brasil, já tinha 10 anos de carreira, rica, podendo se aposentar a hora que quisesse, podendo escolher um marido, podendo se aposentar...